Olá meninas, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e vocês pediram, né, algumas pediram para ver como eu estou fazendo a minha dieta, que no começo eu até mostrei para vocês, mas eu parei, né, então eu vou mostrar novamente, geralmente eu como uma batata cozida na hora do almoço, geralmente eu não tomo café, tá, mas se vocês precisam tomar, trabalha muito cedo, então pode comer um ovo cozido, se quiser comer um pão com ovo também pode, sabe gente, uma fruta, um ovo cozido, uma fruta, já está muito bom, ou um pão com ovo, tá, mas eu vou mostrar o que eu faço, tá, eu como isso aqui no meu almoço, uma batata cozida, aí geralmente dá menos de 100 gramas, essa batata estava muito grande, deu 107 gramas, mas tudo bem, não tem problema, porque batata inglesa tem menos caloria do que muita coisa, tá, do que arroz, do que batata doce, aí geralmente eu como batata inglesa, geralmente quando eu quero focar mesmo, perder bastante, aí eu como batata inglesa tanto no almoço, tanto no jantar, só que hoje eu vou comer outra coisa, aí eu vou mostrar para vocês, tá bem, mas quando eu quero focar para perder mais rápido, aí eu fico focando sempre com batata inglesa, ó gente, e aqui é o frango, ó, eu vou comer 134 gramas de frango, tá, frango de ceado, aí aqui tem creme de leite e tem requeijão light, tá, a gente sempre agora está comprando requeijão light aqui em casa. Minha gente, o que me ajuda muito também no processo de emagrecimento foi esse chiclete, nessa goma de maçã, aqui que ela é sem açúcar, tá, é baixa caloria, estou aqui já me preparando para o jantar e isso aqui me ajuda muito, tá. Meninas, olha, meu jantar, 87 gramas de carne, tá, carne de sol, meninas, já coloquei o cuscuz, ó, peguei 96 gramas de cuscuz e vou botar um leitinho aqui que fica delicioso, tá. Já zerei aqui, tá, e agora o melhor momento para mim é esse. Hum, cuscuz, carne de sol e leite, não tem nada melhor. E esse vai ser o meu jantar. Meninas, e hoje meu almoço foi macarrão, 88 gramas de macarrão e 130 e pouco gramas de frango, eu perdi o vídeo. E a gente ia para o shopping, aí eu fiz a minha quentinha, foi 112 gramas de batata cozida inglesa e 90 e pouco gramas de frango, tá, eu também perdi essa parte do frango. Pensei que tinha gravado, acho que até gravei, mas gravei sem ter ligado a câmera. E é isso, gente, esse foi o meu almoço e essa foi a minha quentinha que eu levei para o shopping para comer lá, tá, batata inglesa com frango, porém eu perdi a parte onde eu boto o frango aí, tá bem. E é isso. Meninas, 10 horas da noite eu vou comer esse ovo, ó, eu cheguei do shopping, né, hoje é, terça-feira é, e vou comer esse ovinho cozido, isso parece que seja delicioso, tá. E essa é a minha sobremesa de praticamente toda noite, tá. Como eu falei a vocês, eu tento comer no máximo, no mínimo, 1200 calorias, né, e no máximo também. É, eu não como menos que isso, mas também não, tento não comer mais que isso. Aí aqui eu vou comer 40 gramas de brigadeiro, é leite condensado com cacau 50%, dois biscoitinhos aqui que eu vou mostrar a vocês, negresco e 40 gramas de mousse de limão. Meninas, e tá pronta a minha sobremesinha da noite, ó, 40 gramas de brigadeiro, 40 gramas de mousse de limão e dois biscoitinhos óleo. É a becheira que eu como por dia, tá. E o resto é aquilo que eu pumei pra vocês. Olá meninas, hoje é quarta-feira, como eu não mostrei, né, o prato finalizado, porque eu esqueci do, de filmar, eu pensei que tinha filmado, né. É, eu vou comer aqui, ó, macarrão, 100 gramas de macarrão, tá. E aqui tem um franguinho, vamos ver quanto vai dar de frango, tá. 100 graminhas de macarrão, agora eu vou botar o frango, frango, tudo eu sempre peso, tá. Meninas, olha aqui é o prato, ó, 149 gramas de frango, geralmente eu como um pouco menos do que esse de frango, mas também não tem problema, tá. Atualizo aqui e esse vai ser o seu almoço. 100 gramas de macarrão e 148 gramas de frango, tá. Meninas, e esse aqui é o prato, tá. Macarrão, frango, ketchup. E o ketchup é esse aqui, ó, que eu uso, tá. Esse aqui. Meninas, e esse foi o meu lanchinho da tarde, geralmente eu não lancho, porém, onde eu tava trabalhando, sabia que ia comer mais tarde, então eu comi esse lanchinho aqui, ó, esse orgulho da Nestlé, ele tem 90 gramas e 90 gramas equivale a 70, 73 calorias, não tô achando aqui, acho que só ficou no outro. Esse aqui é o meu jantar, eu ia jantar hoje, batata inglesa cozida, uma batata, né, inglesa cozida com frango, porém a batata inglesa acabou, eu só vou fazer feira hoje, noite ou amanhã, depois que eu jantar, e eu não queria demorar pra jantar, tá, já deve ser umas 6 e meia, e eu tô jantando. O que horas são, amor? Sete. Sete horas já, então eu não quero jantar muito mais tarde, aí aqui tem, ó, 143 gramas de frango, esse frango tem um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de queijão, também tem cebola e tomate e coentro batido, tá? E vou botar aqui o macarrão, vou zerar, parar aqui a balança, eu sempre uso a balança, tá? Quando eu saio, não, não uso, mas geralmente se eu tô em casa, eu uso a balança pra poder ver as quantidades. Meninas, olha, já coloquei o macarrão aqui, ó, deu 103 gramas de macarrão, tá? E 140 e pouco de frango, aí vou botar o meu ketchupzinho maravilhoso aqui, ó, que eu amo, e esse é seu meu jantar delicioso. Meninas, e esse é o meu lanchinho aqui, ó, 40 gramas de mousse, 40 gramas de brigadeiro e dois biscoitos negresco, tá? Praticamente todo dia eu como isso aqui. Isso tem me ajudado a continuar sempre, sabe, seguindo a dieta, não aconselho ninguém a seguir essa minha dieta, tá? Mas pra mim, tem funcionado, desde dezembro do ano passado, que eu tô fazendo essa dieta e já perdi 21 quilos, tá? E é isso. Minha gente, pra finalizar a noite eu vou comer esse ovinho cozido aqui, ó. Meninas, outra coisa é beber bastante água, tá? No mínimo, eu bebo 3 litros e 800 de água por dia, tá? E é isso. Vamos embora beber água. Meninas, hoje é quinta-feira e o meu jantar vai ser batata inglesa, ó, 85, tem 89 gramas, tá? Porém, uma batata caiu, um pedaço caiu, então ficou isso aqui mesmo. E agora eu vou botar o frango. Vamos embora. Meninas, ó, foi 159 gramas de frango, tá? E pode até ser de um pouquinho menos, que tem caldo, aí a água pesa mais, né? Mas tá bom. É isso, vai ser o meu jantar. Meninas, já são 10 e pouco da noite, né? E agora eu vou comer esse ovo saído. Meninas, esse é meu almoço sexta-feira, ó, eu vou comer 100 gramas de macarrão. Vou colocar o frango, mas sempre eu uso meu ketchup, tá? Meninas, e de frango vai ser 154 gramas, tá? Meninas, eu esqueci de filmar, mas hoje é tarde, eram umas 4 e meia eu tomei esse danoninho, tá? Meninas, e esse é o meu jantar, ó, cuscuz, 103 gramas de cuscuz, carne de sol e leite. Meninas, vai ser 61 gramas de carne, tá? E olha a delícia do meu jantar. Quem é que ama cuscuz com carne de sol e leite? Ai, sou apaixonada. Vamos embora. Meninas, ó, meu lanchinho aqui da noite, um ovo cozido. E já, já eu vou comer o meu docinho, que eu como sempre, tá? Mas hoje eu nem vou mostrar pra vocês, que vocês já viram, já estão cansadas de ver. Meninas, passando aqui pra finalizar esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não aconselho ninguém a fazer essa dieta, não é dieta, né? Ninguém faz isso que eu tô fazendo, que não é uma dieta. Eu tô tentando comer poucas calorias por dia, tá? Eu tento comer 1.800 calorias por dia. Eu tento não comer mais do que isso, mas também não comer menos que isso. Eu tento sempre comer 1.200 calorias. Antigamente eu sempre ficava contando, agora eu não tô contando mais as calorias que eu como. Mas é porque eu tenho mais ou menos uma base, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E outra coisa, muita gente me pergunta, Ah, por que você não tira o chocolate? É esse doce que eu como, né, por dia? Porque ele tem me ajudado a continuar, sabe? Toda vez eu fico mais tranquila, porque eu sei que de noite eu vou poder comer o meu docinho. Doce de leite é menos calórico do que brigadeiro. O brigadeiro é muito calórico. Porém, é uma escolha que eu fiz, porque eu sou apaixonada por chocolate. Então, eu já tentei comer doce de leite, mas quando eu comi doce de leite eu não conseguia parar, assim. Consegui ficar tranquila. Minha vontade era comer o pote todo doce de leite. Então, não deu certo pra mim. Mas doce de leite é bem menos calórico, tá? Se você quiser fazer isso, você come 20 gramas de doce de leite. Eu como 40 gramas de chocolate, tá? De brigadeiro. E 40 gramas de mousse, como eu mostrei aí pra vocês. Já consegui perder 20 quilos. Eu não mostrei aqui, mas eu também vou pra praça fazer exercício lá naqueles equipamentos que tem em todas as praças. Geralmente tem nas praças. Meu marido pega aqueles potes de sabão líquido de 2 litros, enche de areia. A gente leva umas bolsas, bota dentro, bota lá no maquinário e fica pegando peso. É muito engraçado. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não aconselho ninguém a fazer o que eu tô fazendo. Mas me mostrar porque vocês falaram que queria ver. Vocês não, né? Tipo assim, eu acho que uma de duas pessoas falou que queria ver. Então, eu trouxe o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!